Oi pessoal, hi guys, hoje é o vídeo na pesquisa! Aqui em cima também tem um bar, que é o Sky Bar. O horário ainda não vai funcionar muito, né? E a vista do outro lado, o lago, um pedacinho da outra piscina lá embaixo. E o atinuário, né? Sim. É um parque aquático. E o que você quer ver? E o que você quer ver? E o que você quer ver? É um parque aquático. E o que você quer ver? É um parque do elevador, né? Completo. Muito bom! E o que você quer vendo? E o que você quer ver aqui no hotel? E olha só que lindo! Todos pegueados, muito bom. Está na jaca, e na piscina. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL